Olá estudante do sexto ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre expressão numérica. Vamos lá comigo? Então, você sabia que a expressão numérica, ela se aplica em várias situações aí do nosso cotidiano? Isso mesmo. E você consegue pensar em alguma situação, né, que pode ser traduzida para uma expressão numérica? Hum, assim não vem às vezes na cabeça, né? Mas, sabia que tem, né? Então, vamos ver isso aqui um pouquinho. Mas, como que eu resolvo uma expressão numérica? Olha só, aqui nós temos uma expressão numérica, a representação dela, 57 menos, aí entre parênteses eu tenho uma operação de adição, né, 57 mais 31, tudo isso dividido por 2, tá? E aí, como que nós podemos resolver esta expressão, tá? Tem uma ordem, isso mesmo, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, tá? Depois, nas operações, nós temos que resolver primeiro a nossa multiplicação e a divisão e, na sequência, a adição ou subtração, na ordem que aparecer primeiro, tá bom? Então, aqui, pegando essa expressãozinha, vamos resolver, olha só, tem lá o 57, eu não vou mexer nisso ainda ainda, por quê? A gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, que está em vermelho aqui. Resolvendo ali, o que está dentro do parênteses, o que que nós vamos ter? Vamos repetir o 57 menos, resolvendo o que está dentro do parênteses, eu tenho 88, divididos por 2, que é agora isso aqui que eu vou resolver, porque é uma divisão e a ordem da operação, a gente resolve o que? Multiplicação e divisão, o que aparece primeiro, apareceu aqui, divisão, então vamos dividir 88 por 2. Fazendo essa divisão, nós vamos ter ali 44, agora sim que nós vamos fazer a subtração, 57 menos 44, nós temos ali que isso é 13, tá bom? Então tá jóia. Agora observe aqui comigo, o salário de Renata é de 1.200 reais, ela utiliza a terça parte deste valor para investir, tá bom? Do que sobra ela utiliza metade para pagar o aluguel da sua casa? Qual que é o valor do aluguel da Renata? Então olha só aqui comigo, vamos lá. Primeiro o que a gente tem que identificar qual que é a terça parte e depois ali a metade. O que é terça parte? Quando a gente fala terça parte, é dividir por 3 e o que é metade? É quando a gente divide por 12, tá bom? Então isso é bem importante, vamos começar a organizar esses dados. Eu tenho um salário de 1.200, tá? Vou pegar 1.200 e vou descobrir quanto que é a terça parte, fazendo o que? Dividindo por 3, né? Agora organizando isso numa expressão numérica, eu tenho lá o salário, né? Que é de 1.200 e vou tirar essa terça parte, fazendo isso eu sei quanto que sobra, não é? É isso aí. Agora, 1.200 menos essa terça parte, o que a gente tem que fazer para descobrir o valor do aluguel? Pegar tudo isso do que sobrou, do investimento ali, que sobrou de salário, né? E dividir por 2, tá bom? Então qual o valor do aluguel dela? Agora, vamos verificar isso, tá bom? Vamos resolver essa expressão. Como que nós fazemos isso? Primeiro que está dentro do parênteses e ordem de operação. 1.200 ali, divididos por 3, é 400. Agora eu vou resolver o que sobrou dentro do parênteses. 1.200 menos 400, que é 800. tudo isso divididos por 2, 400. Então, esse é o valorzinho aí do aluguel, tá? Da Renata, que é 400 reais, tá joia? Beleza? Você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, não perca tempo. Vai lá, que tem vários jogos muito divertidos. E como que você acessa? Utilizando este endereço, www.matific.com.br, tá bom? E como qual que é a senha para entrar, você vai utilizar o seu arroba escola, que vai dar tudo certo, tá bom? Então tá joia! Então, nesse vídeo, nós falamos aí sobre expressão numérica. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho